Salve pessoal, conferi aqui os indicados ao prêmio Bola de Ouro de Melhor Jogador de 2023 São Kivardiol, Muziala, Onaná, Benzema, Salah, Saka, De Bruyne, Bélega, Colomunay, Bernardo Silva, Odega, Kundogan, Júlia Alves, Bono, Vinícius Júnior, Kivarskelia, Barella, Dibu Martínez, Rubem Dias, Halady, Rodri, Krisman, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Lewandowski, Kim, Modric, Mbappé, Ossirin e Henry Kane Esses são os jogadores indicados ao prêmio Bola de Ouro de Melhor Jogador de 2023 E aí pra você, quem é o jogador que ganha? Deixe nos comentários Esse foi o vídeo, obrigado por ter esquecido o vídeo aqui Obrigado por ter inscrito no canal Gostou do conteúdo não é inscrito? Inscreva no canal, deixa o like E até o próximo vídeo Fui!